Fala galera do canal Hooligans, tudo tranquilo? Vandos aqui que fala com vocês, é o Hooligans e estamos aqui pra fazer mais um vídeo exclusivamente para o YouTube, tá? Isso aqui não é um vídeo de live, então não sai desse vídeo, vamos assistir junto, vamos jogar junto que a gente vai continuar upando o nosso guerreirinho bolado, fúria, a gente tá no level 105 e a gente vai continuar fazendo as missões lá de alta montanha, beleza? Tem algumas novidades que eu tenho que contar pra vocês, mas eu vou deixar pra contar hoje na live às 8 horas lá na Twitch TV, então se você não tá inscrito lá, cola lá também. Não esquece de seguir a gente no Instagram e de deixar um follow aqui no YouTube também caso você ainda não seja inscrito, beleza? Bora pro vídeo então, vamo que vamo Eu tô aqui, ó meu palão, como é que tá? 448 de item level, ontem eu fiz umas missões da capa com ele mas na primeira deu boa, na segunda deu um empamo, que a gente consegue Meu ruguezinho tá parado, isso aqui, nem sei o que tá acontecendo E aqui tá o nosso guerreiro, hoje à noite na live a gente vai continuar upando o nosso Trolls Andalari, tá? Mano, estamos no level 40, vamos ver se a gente pega pelo menos um level 60 hoje à noite Então se você quer participar dessa live, se vocês querem upar junto comigo, cola lá Chega logo e eu vou tentar hoje sortear, fazer um sistema de sorteio pra gente poder toda hora ficar revezando a galera que vai entrar na PT Porque senão eu vou jogar só com uma turma e a outra vai ficar só olhando também Eu acho meio chato, beleza? Vamo continuar aqui com o nosso guerreiro Fúria, mano Faz tempo que eu jogo com ele, deu aquela saudadinha, né? Saudades? Vamo colocar aqui... Eu nem sei como é que anda o pé de quests Pode ser que a gente esteja avançado no mapa, mas eu acho que não Acho que a gente tá bem atrasadinho Vamo só continuar, o esquema aqui é pegar nível, tá ligado? Não é nem, ah, preciso fazer tal coisa Seria bom a gente farmar reputação e tal, mas parece que eu tô desanimado, véi Essas raças aliadas aqui não me animaram tanto Eu não sei nem onde que eu tô mais Tô aqui na parte... É, foi onde a gente terminou o último vídeo, né? Que aqui é a parte do... A nossa base aqui Vamo dar um jump lá no... O bom do guerreiro é isso, né, mano? Olha a mobilidade do veneno Não tá tendo as paradas Eu tô... Tem umas poçãozinhas pra eu poder usar aqui Mas primeiro eu vou fazer as missões Nossa, essa missão aqui dentro é muito chata, véi É muito, tem que ficar tocando o tamborzinho do Holodum Tem que dar o... O tamborzinho de carnaval São quatro tamborzinho E aí depois o tambor... Nossa, pior que não mostra ainda onde que é, véi Tem que ficar andando Complicado, né? Complicado demais Aí a gente tem que ficar andando e procurando os de Grigadiga Aqui dentro não sei se tem algum Aqui é a saída Acho que lá em cima também tem Aqui não tem Tamborzinho Ali eu acho que tem mais um Olha lá, ali tem um trem Lá ali em cima tem outro Olha aí que dá na água Tem um negócio aqui também, olha aí Interessante Uma arca do tesouro Vamo pegar, né? Vamo pegar tudo que parecer pra nós Aí pega uns recursos aqui de guarnição Que a gente não usa mais Deve ter alguma coisa pra fazer na guarnição lá Só que faz tanto tempo que eu não vou lá Ah, aqui não é guarnição não Tô viajando aqui É os recursos mesmo de mandar os emissarinhos na época do Legion Tá achando que eu tô no Draynor, mano? Tá maluco, hooligans? Aqui tem algum? Aqui é o... Cara, essa missão é a pior missão Eu tava rezando pra ela não aparecer no último vídeo E aí deu uma azar e ela apareceu Vou subir lá Acho que lá em cima tem mais coisa Aí a gente faz a coletinha Desce aqui, entrega A gente pode fazer essas outras missões aqui Eu acho que é mais de boa, né, mano? Eu acho que eu vou pra lá Do que ficar coletando esses barril aqui Depois eu volto e seja que Deus quiser Que é o intuito mesmo é pegar os níveis Essa missão aqui eu acho que é da hora Caralho, bati no bicho Os moleques já vieram Essa missão aqui eu acho que é da hora Se for o que eu tô pensando Que tem que ficar pegando os... Trazendo os camelos de volta Só é, não é camelo É os alce Tem que ir lá Tem que laçar os meninos E tem que trazer na base do... Do The Ranch A outra aí que pula Traz aqui Fazer isso com três É sossegado Ali já tem mais um Ali tem um tambor Depois eu já vou lá tocar ele Aproveitar, né, mano? Esse ritmo de carnaval A gente o quê? Tocando o tamborzinho Ah, aqui tem outro Não, pera, desce Pô, vou ter que descer aqui Só pra tocar o... O lodum ali Tem que pegar a montaria Mano, eu vou tentar fazer um vídeo ainda A gente tem até o dia 26 Pra poder pegar aquela montaria de arqueologia Que a galera tá falando aí pra caramba E é uma puta montaria bonita, né? A galera fala que em oito horas Dá pra poder pegar ela Às vezes até antes Então... Como eu não vou Aí é um pouquinho mais complicado Mas... A gente pode... Cara, eu adoro, mano Essa... Essa skill que ele dá quatro hits, cara É um bagulho muito louco Ajuda aí, NPC Vamos levar ele rapidão Toma quatro hits na cabeça Quatro hits na cabeça Pegou um aqui Vou pegar o outro ali Já terminou o tambor Boa Depois falta o tambor Cerimonial médio Vai saber... Nossa, esse aqui é outro Meu Deus Tem vários De diferentes tamanhos Vamos terminar de fazer Essa missão aqui Que eu acho que é mais vantagem Para nós Loucura é só mais uma nadivar Se o banco de trás Vira rede Didi Cara, eu vou tomar uma poçãozinha aqui Porque... Tá sobrando mesmo Seja o que Deus quiser Era 25 Foi pra 25 Não entendi Matar uns três aqui junto Porque a gente já Já vamos usar tudo que a gente tem Né, Maros? Aproveitar o potencial máximo Do guerreirinho Aí, ó Ia, tudo a mesma coisa Agora a gente tem que pegar o outro O outro eu não sei onde tá não Toda essa área gigantesca Para a gente poder explorar Ali em cima Eu acho que tem alguns negócios Mas, bandos Eu acho que vale mais a pena A gente vir aqui Ó, tem um negócio Para entregar aqui Ó, tem um tambor aqui Boa Boa, boa, boa A gente vai achando, né? Vamos ficar andando por aqui Que a gente vai achar Mas eu queria entregar Essa quest aqui Os segredos da alta montanha E provavelmente vai ter mais missões O ratinho foi engraçado Nesse Nesse orc, hein? Aqui tem um negócio ali Que... Dio da lo conosco Aqui tem outro tambor usado Falta um desse Tem que ter paciência Tem umas missões Tipo, quando eu vou Vou upar personagem Ou alguma coisa aqui O que eu mais gosto de fazer É missão De matar mob, né? Mas como não tem Eu vou aproveitar Que a gente está fazendo Esse vídeo aqui E já vou colocar Para adivinar uma dungeon, velho Vai que... Vai que cola, né? Dio da lo conosco Mas... Vou pegar essa ruinha aqui E vamos ali Ali, ó Tem outro tamborzinho A gente vai chegando Aos poucos O bom é que esses bichos Não estão agrando em mim Então, dá para ir embora Eu acho que aqui O conjunto de missão Que tem aqui também é maneiro Queria poder botar Umas músicas Tipo... Que a gente coloca na live Agora eu configurei O song request na live Ficou mais gostoso Para a gente poder jogar, né? A gente pode jogar Curtindo um som Ih, terminei a missão lá também Ah, moleque Não, pera O que eu estou fazendo? Deixa eu aumentar o som Do jogo que está baixinho, né? Vocês não me falam nada Vocês não me falam nada, galera Eu acredito que um indivíduo Pode ter um grande impacto No mundo Vamos lá, meu parça Quem que é esse cara aqui? Chifre do ébano De ébano Vamos lá, mano Eu gosto... Essas missões também Que a gente segue um NPC Eu gosto São missões maneironas Agora a missão De ficar coletando item Aqui já vai ter uma luta massa, hein? Aqui a gente... Aqui a gente podia dar um print Alguma coisa assim, véi Será que eu consigo? Vamos lá Nossa, vai ficar meio zoado Esse print aqui, mas... Eu consigo Eu instalei um bagulho aqui de... De print light Não sei como é que chama Alguma coisa light Véi, eu consigo Tipo, eu aperto o print Ele pausa o jogo Eu consigo selecionar A tela que eu quero Poder fazer uma thumb massa Só que esse bicho aqui Não tá querendo saber de... Tomar dano, não Vou dar um grito aqui Dar o buff, né? Que eu não coloquei o buff Essas missões são legais Porque tem esses bichão, cara Eu gosto de missão que tem Tem uns bichão Cabulosístico desses Pra matar Ainda dropa coisa pra caralho Minha veia que tá zoa enchendo Eu tenho que equipar uns negócios aqui Esse aqui eu posso equipar Esse aqui eu posso equipar Geralmente coisa Que não pega espaço de item de herança Eu posso equipar, né? Esse aqui eu posso equipar Eu quero, vambora Oxi Tô ali brigando Você nem pra ajudar E tá me cobrando? Será que é uma boa ideia Esperar num campo de gorjolas? Vamos descer a porrada Nas gorjolas, rapaz Será que é uma boa ideia Esperar num campo de gorjolas? Pior que aqui tem gorjola Pra porra, hein? Aqui a gente já vai ter que matar Esse outro gorjola aqui, ó Eita, aquele ali já tá com Vamos lá Vamos lá, de leve Dá uma curadinha Brocou 4 hit Dá esse trem aqui Que eu não sei o que que é O que é isso aqui mesmo? Prende todos os inimigos Ai Como é que a gente tem o dash Pra voltar pro combate? Quero ver quanto de XP que dá A gente matar um bicho desse aqui Acho que não deve dar muito, não Ó, vem aqui lutar, rapaz O cara perguntando Será que é uma boa ideia Ficar esperando no campo de gorjola Mas o gorjola aqui Tá me matando O cara deu o último suspiro E foi pro Belelé Pelo menos eu tenho Sem pressa Ele tá trolando Não, só umas pedradas na cabeça Umas pedradas na cabeça E agora a gente vai entrar ali Na caverna dos gorjola Para rum A guerra dos antigos Não terminou na nascente Da eternidade Para rum Rua é aquele cara do último vídeo Que a gente entrou num cenário lá E apareceu Os cenários Apareceu O druida lá O salão de Neutário Ou como o mundo Veio a conhecê-lo Aça da morte Salão É o pai do Raphion Você ouça Me desafiar Uh Aí ficou bom Eu vou ter que pular aí Como é que eu desço lá Vamos ver se a gente consegue Usar a habilidade aqui Do Pelo menos a gente ficou Mais perto da Olha que gostosinha O bom da habilidade em área É isso Mas aí eu tô tomando Dando pra caramba Olha o tanto que o guerreiro cura Vou matar esse cara aqui E ainda vou curar mais ainda Eu tenho uma mania Quando eu tô jogando Eu não sei se vocês têm essa mania também Por exemplo Eu dou uma skill Aí pra dar o tempo do CD Da skill Eu aperto W-A-W-A-S-D Eu aperto Eu faço Rodar assim com mal Tá ligado Tipo toda a skill que eu aperto Apertei uma skill W-A-S-D Aperto a skill W-A-S-D Pra dar o tempo do CD E pra eu não ficar com o dedo parado Aí eu fico apertando Pra ele Tá ligado Sei lá É uma mania minha De jogar Quando eu tô jogando Ficou de doido né Bom agora a gente tem que pegar Matar uma monstra pra caramba Esses bichos que contam Como eles contam Eu já vou aproveitar E passar o sarrafo Esse negócio O guerreiro tacar uma arma Também é da hora Eu acho que todo melee Tem que ter um skill Que tá com o negócio longe Pra você poder Vai dar pra mineral O bicho ainda É mas vem vários nada Já foi 40% É achar um Um pull daqueles bichinhos lá Que já vai bastante coisa Já vamos subindo ali Que se eu não me engano Essa missão aqui Ela é bem da hora Mas a gente tem que ir dando Uma escalada Tem um negócio pra pegar aqui Vamos bater nesse garoto aqui Quanto tempo pode joinar Estamos a 6 minutos na fila Tempo na fila 6 minutos E não tem ninguém Tô gravando esse vídeo Na parte da manhã Manos Se alguma ferramenta O berloque Que asa da morte Tenha proibido A seu povo Algo que ele não Deixava vocês tocarem Talvez eu saiba De alguma coisa Um salve aí pro Rodrigo Mano Acabou de me mandar Mensagem aqui Chamando pra gente Trocar uma ideia No Discord Eu falei pra ele Que não dava Porque eu tava gravando Mano Depois a gente conversa Aí Matar uns bichinhos Aqui Continuar fazendo a quest A gente vai enfrentar Uma sombra Do asa da morte Lá em cima Cara É bonita Essa quest aqui Vamos ver Se a gente vai Tá safe Né Essa skill Que a gente usa No guerreiro Que ele fica Com esse negócio Vermelho em volta Eu achei muito louca Vai dar dois dash Aqui Pá Beyblade na galera Curadinha Tem essa troféu Horrendo aqui Não sei que missão Que é essa não Mas Estamos fazendo Safe Completamos Uma missão Eu acho Não consigo chegar Na beirada E dar um jump Lá embaixo Acho que eu consigo Não foi bem o que eu esperava Mas tá bom Agora a gente pegar A urna aqui Vai vir mais uns Candangos falar É um pórtico titânico O que é guarda Do outro lado Um martelo A asa da morte Come qualquer um Do meu povo Que chegar perto dele A asa da morte É foda Agora A gente vai ter que subir lá Subir antes Mas pelo menos A gente conseguiu Cumprir uma missão Tô sem pulo Pra poder dar Aquela acelerada Ué Cadê a subida Ali Oxê Tá perdido Hooligans O cara maluco Carrega uma casa Nas costas dele Esse totem aqui Não é brincadeira não Imagina O desempenho Que ele não perde na luta Pra carregar esse trem Ele chega Pelo menos na hora de lutar Ele devia colocar no chão Coloca no chão Assim Deixa dando dano Na galera Deve ter uns poder mágicos Esse totem E aí já era Dá mais um jump aqui Tem mais uma Embaixo Olha que beleza É difícil Da gente se encontrar Nesses mapinhas Preciso chegar mais perto Eu vou dar um dash Aqui nesse cara Só pra pegar um speed Ali burro Vai batendo na ilha aí galera Faz a boa Pra nós Olha Já foi metade Da barra de XP Manos Tá Se a gente pega Um nível A cada uma hora Temos que matar a fera E libertar meu povo Então vamos lá Vamos embora Estamos aí Pra poder fazer a funça Olha Tem um negócio ali Eu vou minerar Porque minerar é da XP Vocês estão ligados Que minerar é da XP Pra caralho Ó Tá Mas aí Apareceu aqui O guardião do minerar Suave Meu dano já tá gostosinho Aí ó Aí já tem que bater Eu sou o guardador Da terra Muito louco Eu já gravei um vídeo ainda Eu acho que tem um vídeo No canal De eu enfrentando Esse asa da morte Essa sombra dele Dá um gritinho Importante né Importante você tá no meio Da batalha E você meter um berro O maluco tá tancando ali Mas já foi Muito rápido né Muito rápido Do furious Pega o que dá mais gold Os maiores responsáveis Pela vitória Nesta guerra Serão os campeões Deu uma procada ainda Não Guihun Só Guihun tá galera Guihun não Guihun é bad Pega o passado De grande chefe Para grande chefe Desde o dia Em que Rum banil Asa da morte Os ovos estão corrompidos Temos que destruí-los agora Há mais de uma maneira De lidar Com a corrupção Estão despertando Oxe Tem que enfrentar Os guardiões Nem todos Nem todos esses ovos Acho que a gente vai ter que Bater nos três Mas aqueles Mas aqueles que vingarem Já deverão estar livres Da corrupção Do asra da morte Tenho que escolher um alto Preciso de um alto Só você está começando A chocar Aí bateu firme Tá escrito Tá escrito Ébisdian Mano É chifre de ébano É esse aqui Como é que ele nasceu De um ovo Ele é um taurin Que o cara é um Olha o cara Tava disfarçadão Vem Caralho Olha ele falou Que ele serve o grande chefe E ainda declarou A mina grande chefe E aí A mina Foi promovida Olha tem uns bagulho Aqui que na época Era bom Agora não sei Que é não Ah Jobs done Agora a gente sai daqui Né Agora eu Será que eu falo Com alguém Alguém Ô você é um dragão Me leva pra fora aí Por favor Na humildade mesmo Caraca O cara vai Irregular A caroninha Aqui tem uma saída Aqui eu acho Vamos ver Espero que seja Ou um atalho Pra uma saída Alguma coisa assim Não tem como escapar De agrar ele Mano Ah Estuna não Pai 4 segundos Temos salto O salto é bom Que a gente dá um speed E aí pode dar um dash No cara aqui Aproveitar o speedzinho Olha que depois tem que matar Né O cara vai me dar um slow Que valei quanto Ai tem um minério Ai tem um minério ali Vamos pegar também Que dá XP pra caralho Minério é brabo E é bom que a gente vai juntando Uns mineirinho aqui Vai que A gente vai upar uma profissa Né Não me bate Aí deu tempo Calcula Aô Trank Pula Calculado hein Manos Se esse Escatar esse minério aí Foi full calculado Não agrei Tá safe Olha a distância Que a gente tem que andar Pra poder sair do Do covil Aqui dos caras E qual que é a nossa Próxima missão Os tambores Dá pra gente entregar Aqui a gente já pega Um ponto de voo Maravilhoso Eu sou Myla Sou a grande Chefe Tá se achando As nossas tribos Lutam como uma Tá se achando Bacana Gostoso Mulherão Fica Eu não sei essa música Vou só ser o comecinho E aí Agora eu peguei o ponto de voo Agora eu posso ir lá dentro Cadê o voo Agora voa Hoje é um bom dia Pra voar Eu posso vir entregar Essas duas missões aqui Aí entregando aquela missão ali Eu já vou lá pra cima E aí indo lá pra cima Já estamos quase Quase o nível Aqui é too fast Mano Mano Se você for parar pra pensar Opa um personagem Não é um bagulho que é difícil É um negócio de boa O que é chato É que você fala Puta Eu vou ter que ficar fazendo quest pra caralho Mas se você botar uma mente na sua cabeça Uma mente na sua cabeça Se você botar uma coisa na sua mente Você pode ficar logando todo dia Você fala Eu vou pegar um nível por dia E até daqui 30 dias Eu vou ter 30 níveis E eu vou Por exemplo Se você tiver no nível 90 Voltar no nível 120 E foda-se E aí você tenta cumprir essa meta O WoW é um jogo de Rotinas Então se você tiver um objetivo em mente E se você ficar focando naquela rotina Eventualmente você vai conseguir liberar O que você vai gastar pra isso Seu tempo Mas se você tiver o objetivo em mente Você vai liberar as coisas que são prioritárias Por exemplo Voo Por exemplo Reputação pra poder pegar uma raça aliada Então são coisas que você pode dar aquela focada E fazer todos os dias Ou por exemplo Quando tem um evento No caso dos emissários Você pode fazer quando tiver o evento dos emissários Do Da Da reputação que você quer pegar E aí você tenta não perder Toda semana você tenta pegar ele E assim Você vai cara Rotininha E já era E pra onde que eu tô voando Meu senhor amado Por que que eu tô indo pra Andala Trolei hein Trolei demais Ao invés de eu ir lá pra Altamontanha Eu tô indo pra Andala 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 Essa arvezinha aqui também é feinha né Mas Eu acho que eu não tenho Então eu não posso desdenhar Vamos só entregar a missão que tá aqui Então deixa eu ver aqui Onde que é a missão Nossa missão É missão de profissão Vem É missão de profection Vamos lá entregar Depois a gente vai ali no É bom que vocês ficam ligados em tudo Mas eu queria ter ido fazer as próximas quests Vai que isso aqui já dá um XPzinho né Vai que isso aqui já dá um Um pump Hello É lá em cima ainda Pra poder dificultar mais um pouquinho Oi moça O que está acontecendo Tudo bom Tudo bom 25k Nice demais O bom que a gente evoluiu o nível do nosso Do nosso mini né Então Olha lá Consequentemente ele vai dar mais XP E consequentemente ele vai dar mais pedras Reputação com a guilda aumentou também Mas eu nem tenho guilda Que guilda que eu tô com o Shark nesse Shark Que guilda que é essa Ó tem um monte de gente on aqui Veja na minha Tem um shower lang Na minha guilde não tem gente on Cara Não sei se vocês botaram um monte de out lá na guilde E não aparece ninguém online É tristeza pura Vamos pegar o voo aqui de novo Agora a gente vai ter que voar lá Pra outra montanha Que longe Posta Nossa senhora Que viagem longa Tá parecendo que é daqui Daqui de casa até Curitiba 13 horas de viagem Foda Mas dependendo vale a pena né Vamos 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 entregar lá embaixo Eu sempre fico perdido aqui nessa parada Aí boa Aí muita sorte Elevadorzada né Brabo Vamos entregar as missões ali Já vai dar mais um pouquinho aqui de XP E a gente vai poder A gente já vai um pouquinho além Ou a gente vem pra cá Ou pra cá Ou pra cá Aqui eu acho que é mais bizu Porque aqui tá do lado do ponto de voo Então a gente pega o ponto de voo Tá tranquilão Mas certeza A gente vai entregar uma missão aqui pra essa manhã A manhã já vai Ela já vai Dá outra Ou aquele outro cara ali Toda a alta montanha está te apoiando Olha que milagre Os caras não tão querendo dar serviço Ah nem fudendo que eu não fui Não Deixa eu ver aqui se tem um lugar Antes eu vier pra cá Eu tenho que sair aqui por baixo Não é por cima também Tudo por cima O negócio de voo é lá em cima Então a gente vai ter que dar um chego lá Ô elevador Não atrasa Minha gameplay Lê menino Acho da hora Um as raid que tem uns elevador desse aqui Você fica embaixo Você toma dano Aqui eu acho que não vou tomar dano não É test drive É Tem um elevador Principalmente eu acho que Antoros cara Você vai fazer Mano Que eu vi de a gente morrer Naquele elevador Foi muito da hora Eu também já morri várias vezes Você fica lá esperando de boa A gente tá acostumado Com os elevador do Do Leech King lá Nossa senhora Uma soneira É mano Se acordar cedo O bagulho é louco O negócio é complicado Vamos ali fazer uma missão Então Eu vou pegar o voo E vou tentar Vim pra cá Vai ser exatamente isso Que nós vamos fazer Nesse momento Aí eu não vou ter o ponto de voo liberado Olha Ele tinha uma missão aqui Ah é Eu acho que é uma missão ali dentro É chata essa missão também Não vale a pena Viu Não façam Saudações Aí temos um ponto de voo Pra poder fazer aquela ali Show Se o banco de trás Irá Eu tô com essa música na cabeça Eu tô com essa música É a música do Raikais Lotei pra entrar E não vou sair Os que não pertencem Eu devolvi Acido no metal Causa e efeito letal Eu nunca vou esquecer Que lhe devo a minha vida Isso aí mano Aqui também Ah agora aqui As missões massa também Acho que a gente vai ter que apagar o fogo Das casas Solta esse bichão aí também Vou pegar aqui Cara se eu voasse no Legion Ia ser tão facinho Fazer essas missões aqui Mas o Legion é uma É uma das expansões Que eu avacalhei Trolei GG Pegamos Entregou Nossa missão assim também Oxi Sem vergonha Afasta-se disso O cara chegou só pra me dar um knockback E já vai embora Não quer lutar não Tá aqui meu chegado Lutei pra entrar E não vou sair Os que não pertencem Eu devolvi Acido no metal Tentando decorar essa letra de novo Pra cantar nas lives Pra ficar bonito na live Senão eu fico cantando só uns pedacinhos Manos Na última live Só lembrando que se você for lá assistir a live Na última live Teve o Song Request E no final da live A gente fez uma parada muito bacana Que foi ficar assistindo uns vídeos A gente parou com o WoW E começamos a assistir uns vídeos no YouTube Mano A galera começou a mandar uns links Eu botei uns vídeos que eu gostava também E a gente ficou se divertindo lá Todo mundo Happy together O que que é pra fazer aqui Tem que matar 50 Ai meu shift não funciona Tem hora que meu shift engasga ali É complicado Com as auras ativadas do guerreiro Você ativa os buffs dele aqui Puta Nossa tem que pegar 50 Vou ter que matar Mas essas missões Ai ó Já estamos quase pegando o livro Então a gente vai terminar essa missão aqui E vai upar E vamos finalizar Então fico com o vídeo Pra vocês darem um cola lá na Twitch Mas manos Não esperem que sempre Eu vou pegar coisas da Twitch Pra poder trazer aqui pro YouTube Tá O YouTube vai ter muita coisa inédita Eu tô vendo com os moleque aí Pra gente poder gravar uns vídeos Especial Fazendo Ih meu Deus Esse cara é Level 105 Gigantesco Fazer uns vídeos especiais aí Pegar uns YouTubers Fazer um collabizada Eu gosto dessas coisas Mas pelas views Que a gente teve nos últimos vídeos aí Eu acho que vocês não gostaram muito da ideia não Ixi esse bicho aqui Vou me enregaçar velho Não consigo matar ele não Vou tentar ir embora Vou tentar sair fora Mas a área que ele anda é muito grande Ainda tem 35 minutos desse buff Vou dar um dash aqui E ainda tem um marpime Batendo lá do outro lado Ah o bichão desistiu Largou mão Ele viu que ele não aguenta Vou matar o ursão aqui também Só pra dar um Uma recarregada na vida Aquele lá Se eu ficasse enfrentando ele Ia só morrer Ia só atrasar nós Ah tá bom Tá de boa até Drop Dropa bastante Acho que ia dropar um de cada bicho Sabe aquelas missões que você vai fazer E dropa um item E nem é 100% de dropar do bicho Então É tipo isso Não é 100% Mas upamos aí ó Que coisa linda de se ver Level 106 Guerreiro tá como? Unbreakable GG GG Ah não peguei o loot ali né Empolguei Empolguei de matar os bichos Olha já veio 15 Só nesse Ah mas já veio o loot Daqui também Boa Vamos dar um jump aqui Agradecer a galera Vamos ver se a gente tá forte o suficiente Pra poder fazer um pulzinho massa Ih aqui eu vou ter que bater Se não Se eu não bater nessa galera aqui Eu tô ferrado Esquema do guerreiro é Faz o pulo Mas você tem que matar um Matou um Você tem uma Uma cura garantida Aí ó Curei Beleza Aqui eu já tava podendo fazer mais Puxar mais gente Porque Esse guerreiro aqui na Eu queria muito fazer uma dungeon Cara Se joinar a dungeon aqui Falta só um healer Eu queria fazer uma dungeon Pra ver como é que ele tá Mas nesse vídeo aqui Como a gente já upou Beleza Eu vou Terminar esse vídeo aqui Vou editar uns Uns voos né Que deu ruim lá E depois dos voos Eu já vou tentar Eu vou deixar joinando Essa dungeon aqui Se rolar cara A gente já vai ver Como é que tá o desempenho Do guerreirinho No combate Numa DGzinho do Legion Mas infelizmente Tá muito difícil de joinar cara Não sei se é a galera Que tá saindo do WoW Se é A expansão mesmo Que o pessoal Não gosta de fazer DG Se não tá dando Um monte de espelho Lá vem o bichão Meu Deus Larga de mim Sai do trajeto Ele já deu boa Mano Isso aqui dá pra fazer Um pulo louco Que doideira Puxar aqui um negocinho Eu acho que eu tô morto Meu Deus do céu Ai Jesus A hora que eu ia curar Mano Nem fudendo No final da missão Não Ai Ainda bem que aqui embaixo Só dá um jump ali GG Eu devia ter matado Mas eu tomei Uma seta do caos Esquisito ali Deu ruim Deu bom não Mas se eu conseguisse me curar Naquele primeiro bicho ali Os próximos Ia ser muito sossegado Pois eu já ia matando De um em um Já ia dando curinha Olha aqui A gente já pegou Cinco níveis No mapa Fazendo missões E a gente liberou Só esse trechinho aqui Ainda tem que vir pra cá Não Mas ainda tem isso aqui Ainda tem isso aqui Tem coisa pra caramba Pra fazer Se você sentar E falar assim Nossa Hoje eu vou fazer As missões do Legion Tudo Você vai gastar Uns dias aqui Pegar a montaria De classe É um negócio Que eu queria muito Fazer Mas parece que Eu não tenho paciência É esquisito Beleza Mais três Falta quatro Aqui a gente já consegue Os faltantes Será que na DDG A gente pega um nível Também? Cara Seria massa Conseguimos E agora a gente fecha Matando o boss Olha Eu tinha Eu tinha startado Esse bicho aqui Acho que foi por isso Que não deu bom não Esse bicho aqui Tem que matar solo Dá um soquinho Pra dar um interrupt Porque naquela hora Eu tomei essa skill dele E tomei na cabeça Eu não mudei o talento Ainda que a galera Falou pra eu mudar Pra eu botar mais um stun Desculpa Mas sempre que eu venho Jogar com o guerreiro Eu esqueço Acho que eu vou Me atentar mais Pra essas questões de talento Quando eu pegar level máximo E aí vai ser bem mais necessário Pra poder enfrentar player Pra poder fazer as coisas Então um stunzinho a mais Ali vai vir a calhar Vamos ali Só entregar essas missões Então E a gente fecha o vídeo por aqui Já deu quase uma hora Essa parada É Os vídeos Não tem como Manos É um nível Uma hora A gente já pegou um pouquinho Da próxima barra Então A gente ainda tem descanso 90% de descanso aqui O esquema é deixar o guerreiro Numa área Que dá pra encher essa barra Por exemplo Uma cidade E aí quando você vai jogar Você sempre tem um bônus de XP E a arpia ali Tá putaça Tá gritando comigo Gritando arpia Tô te ouvindo É aqui dentro E aí a gente vai fechar Aqui dentro desse acampamentinho Espero que isso aqui seja Uma área de descanso Mas eu acho que não é não Será? GG mais 26 A poçãozinha ajuda Cara Já tem 26 minutos Mas eu vou deslogar agora Então esses 26 minutos Eles vão continuar Pro próximo vídeo Na verdade eu vou deslogar não Eu vou ficar esperando um healer Ali pra poder fazer a DG E tentar gravar Beleza mano Então vou fechando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você não é inscrito Por favor Considere se inscrever no canal Tá chovendo? Cara que delícia Tá chovendo E aí Bora na Twitch hoje então 8 horas da noite Vocês estão avisados Eu vou soltar esse vídeo aqui Na parte da tarde Então a noite Vocês tem que colar lá Pra gente poder upar nosso Monk Vai ser insano Abraços